Você que não votou no primeiro turno, pode votar no segundo turno? Não só pode, como deve. A Justiça Eleitoral considera cada turno como uma eleição independente, no que toca o comparecimento do eleitor em frente à urna eletrônica. E o que isso quer dizer? Que você pode sim participar do segundo turno na sua cidade, caso não tenha votado no primeiro turno. Então, se você é eleitor de um dos 51 municípios brasileiros que terão segundo turno, exerça a sua cidadania. E vote!